A cidade de São José do Jacuri, a partir de agora, também conta com o sistema de monitoramento olho vivo. Olha só, ora, ora, ora! Fruto de parceria entre a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal e comerciantes. O sistema conta com 16 câmeras de vigilância que funcionarão 24 horas por dia. Com recurso tecnológico, a cidade ficará mais protegida na medida em que os militares poderão monitorar a segurança de dentro do quartel, e até mesmo de dentro das viaturas, quando estiverem em patrulhamento, por meio do aplicativo implementado também nos aparelhos celulares. Tudo hoje em modo remoto. As câmeras contam com o sistema que gravam as imagens. É um dispositivo que poderá ser acessado posteriormente. Isso é muito bom. A gente está vendo ali a turma. É o tênis de coronel Paulo Henrique que aparece ali, ou, Jardim? É ele, né? Junto ali na imagem? Parece que é ele, sim. Acho que é ele, sim. Estou vendo ali a turma de São José do Jacuri. Olha lá, olho vivo. Progresso, progresso.